Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram um projeto de lei que determina que laboratórios públicos e privados sejam obrigados a notificar a Secretaria de Saúde quando pacientes estiverem com a hemoglobina glicada alterada por sugerir um diagnóstico de diabetes. O projeto do deputado Samuel Malafaia busca uma melhor prevenção e tratamento da doença. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. Já o projeto do deputado Márcio Canella proíbe o reaproveitamento de equipamentos de proteção individual descartáveis durante a pandemia da covid-19. A proposta que altera a lei que trata da utilização de EPIs também estipula que todos os equipamentos devem ser descartados em locais apropriados e específicos, além de serem devidamente identificados como materiais infectantes. O texto substitutivo ao projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Na segunda sessão extraordinária foi votado o projeto que proíbe as instituições de ensino a cobrarem taxas para a emissão de primeira via de documentos requeridos pelos estudantes, como a declaração de matrícula, o histórico escolar e a declaração de frequência. A proposta recebeu oito emendas e retornou às comissões. Também foi analisado o projeto de lei que determina a elaboração de um dossiê com dados estatísticos relacionados à discriminação contra indivíduos ou grupos em razão de etnia, raça, orientação sexual ou religião. Esse dossiê deve ser elaborado pelo Instituto de Segurança Pública, reunindo informações dos registros de ocorrência feitos nas diversas delegacias de polícia do Estado. O projeto recebeu 26 emendas e retornou às comissões. É fundamental que a gente possa ter dados estatísticos para que as políticas públicas sejam de fato eficazes, para que a gente tenha nos sítios públicos do governo do Estado, dados que sejam transparentes, para que a gente possa de fato produzir legislativamente com mais eficácia e que a política pública seja de fato eficiente no cuidado e na defesa da vida de todos os grupos e todas as pessoas em sociedade. Outro projeto votado pelos deputados inclui os centros de treinamento, entre os estabelecimentos que são obrigados a terem um desfibrilador semiautomático à disposição para uso imediato, quando necessário. Os CTs passam a seguir a mesma regra, que serve para clínicas médicas e laboratórios, onde são realizados testes ergométricos, provas de esforço e testes de estresse físico. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna em segunda. Na sessão ordinária desta terça-feira, foi discutido o projeto do deputado Anderson Moraes, que pretende corrigir um desequilíbrio na Lei de Incentivo ao Esporte e à Cultura, equiparando os percentuais destinados aos projetos culturais com os projetos da área de Esporte, Lazer e Juventude. A ideia é fixar um percentual mínimo de repasse da arrecadação de ICMS para essas duas áreas. A proposta também estabelece um repasse de 1,5% para projetos esportivos credenciados pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude. O substitutivo foi aprovado e segue para análise do governador. Por último, os parlamentares votaram a proposta que cria o Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado do Rio de Janeiro. A vítima de ameaças poderá ser transferida de residência, devendo receber assistência social e apoio jurídico, psicológico, pedagógico e financeiro. A proteção será estendida também aos pais e familiares que tenham convivência habitual com a vítima. O projeto recebeu 33 emendas e retornou às comissões.